Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Radar de hoje. Hoje eu sou o Pia e fico com vocês no Radar até as 7 horas da noite. Diariamente o Radar te mostra a produção cultural aqui do Rio Grande do Sul. E hoje te apresentamos um programa especial de fim de ano. Quem faz um som no palco do Radar é Elisa Meneghete, que é cantora e atriz. A gente também vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória musical dela e curtir parte do espetáculo para viajar com o Ney no Cosmos, que ela criou em 2013 para homenagear os 30 anos do álbum de estreia do Ney Lisboa, o Pra Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina. Então vamos de música com Elisa Meneghete. Eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo. A verdade da galáxia se algum dia o sol vai derreter e o povo passa fome, O povo quer comer. Eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu, Desarmo com carinho as armadilhas que entraram no meu caminho a uma vida natural. Mas sempre tem um grilo cri-cri-cri-cando meu prazer. E o povo passa fome, o povo quer comer. Barões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos Não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Arrastando no que der, já sei que um dia eu vou morrer. E o povo... E o povo quer comer. V dudaifenda noowania úteEvo. Au앞 um�U. O povo quer comer. O povo quer comer. Eu solto tudo aqui de cima Jogo tudo pro céu Desarmo com carinho as armadilhas Que entraram no meu caminho a uma vida natural Mas sempre tem um brilho Cricricando o meu prazer E o povo passa fome O povo quer comer Varões, fragatas, plutônios Neurônios explosivos Não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu Refeio Arrascando no que der Já sei que um dia eu vou morrer E o povo Ah, o povo Ah, o povo Muito bom, muito bom mesmo Elisa Meneghetti hoje no Especial de Radar Bom te receber aqui, Elisa Coisa boa Que interpretação, hein? Parabéns Muito obrigada, fico muito feliz Elisa, tu criou o espetáculo pra homenagear o Ney em 2013 E tu retomou em 2014 Tu chegou a mudar algumas músicas de acordo com os shows Depois que tu começou a te apresentar? Alguma coisa Agora na última edição que nós fizemos Aconteceu na Casa de Teatro A gente apresentou um bloco acústico Que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer há bastante tempo Que foi quando a gente conseguiu inserir os guris de outro jeito também Alguns deles tocaram outros instrumentos E também cantaram músicas do Ney ao invés de só eu Então a gente fez a instrução de duas músicas Mas vem mais por aí Por enquanto a gente só trocou duas Mas a intenção é dar uma outra viajada, né? Trocar o... Elisa, não é nada fácil fazer uma homenagem pra um cara que nem o Ney Lisboa, né? Com toda essa obra aí que ele tem, né? Tem alguns momentos emocionantes que tu já sentiu nesse período Que tu tá te apresentando? Aquele momento que tu já sabe que a galera talvez vai se emocionar? Tem, tem Tem uma música, uma versão que a gente fez E tem uma amiga minha que eu olho na plateia e ela tá sempre chorando E é pra... É uma música muito grande mesmo A gente arranjou ela de um jeito que ela explode E se não chora é coração gelado mesmo Eu sinto assim E tem uma outra também, né? Que a gente vai tocar Que é uma rica frase feita Agora na passagem de sonho foi um pouco complicado Então tá, vamos curtir mais uma Depois a gente bate mais um papo Vamos agilizar aqui no Radar Especial Estou rindo sozinho De um maluco, um velho caduco De certo sem noção Que zombando dos vizinhos Mostra a banda na janela Em translúcidação de tudo que aparente ser um fundo Mais profano e mais rotunda Mente humano que a razão Que sabe que por tais modos insolentes O seu coração valente Represente uma nação Estou falando sério De um mistério de dois hemisférios Da estranha sensação Da estranha sensação De seres de outro mundo Estares dentro de um segundo Em outra dimensão E por viver nas nuvens E por viver nas nuvens tantas vezes Por subir pelas paredes Vejo céus a percorrer Soltando os meus cachorros E foguetes Flutuando em tapetes Para o bem de se saber Que ainda faço gatos de sapatos Mas respondo por meus atos E moinhos a vencer E não há mais talvez nesse caminho Eu já sei Ou já sei Ou adivinho Onde mora o meu prazer O do prazer Onde mora o meu prazer E hoje estamos apresentando O radar especial de fim de ano Com a Elisa Meneghete Tocando somente músicas do Ney Lisboa A gente vai curtir mais um som Aí depois rola um intervalo Agora é aquele momento emocionante? Agora Rima rica, frase feita Então a gente curte mais uma música Desse repertório do espetáculo Para viajar com o Ney no Cosmos Um momento emocionante aí Do disco Andy 88 Vamos nessa Desculpe meu bem Se ontem te fiz chorar Mas a vida é assim mesmo Não se pode exigir Pouco dá pra esperar Muito obrigado por tudo Pelo teu suor Pelos teus gemidos Espero que a minha estupidez Cicatrize Teus sentimentos feridos Nasci e morro assim só Perdido no escuro Dentro de mim E vou cruzando o barro Vou comendo pó Até que chegue ao fim Mas a força eu retiro Suco feito vampiro De saber que as estrelas Também vivem sós De um cigarro amassado De uma rua deserta E de outros E até eu posso sentir dó Da menina De olhos Grandes como a lua De uma noite Sentindo tua carne crua E dos bares, das festas Dos vinhos serestas E das mentes em festas De podres horrores De mil desamores Do chope das quatro Desse louco mundo O trefado Dessa grande peça de Teatro É Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou-me embora para o Paraguai Vou-te mudar para o Maranhão Que aqui não tem vez Que aqui não dá mais A cabeça não aguenta, não Que aqui não tem vez Vou-me embora para o Paraguai Vou-te mudar para o Maranhão Que aqui não tem vez Que aqui não dá mais A cabeça não aguenta, não Dias de outono, de amargura Lembro dos tempos de fartura Maria, Joana, todo mundo tinha Maria, Joana, todo mundo tinha Um quarto só pra nós Um quarto só pra nós Cabeças tão ativas Todo mundo tanto vivas Se essa seca durar mais um mês Vou-me embora para o Paraguai Onde muda para o Maranhão Que aqui não tem vez Que aqui não tem vez Que aqui não dá mais A cabeça não aguenta, não A cabeça não aguenta A cabeça não aguenta, não 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 Estão assistindo aí o especial do Radar de fim de ano Hoje recebendo aqui A cantora Elisa Meneghetti Mostrando músicas do repertório Do Ney Lisboa Do espetáculo que ela criou Para homenagear o próprio Para viajar com o Ney no Cosmos Sabe que a gente aqui Ouvindo as músicas A gente parece que viaja Realmente entra muito nesse clima Porque o Ney Lisboa Ele é uma pessoa um pouco assim Eu entrevistei ele algumas vezes E para conversar com ele Ele começa falando baixinho Lentamente E tu começa a falar que nem ele É difícil não entrar no clima dele Então parabéns por esse espetáculo Elisa, está muito legal Muito obrigada E quando tiver o teu repertório Do teu disco Quando tiver lançado teu álbum Vem mostrar também aqui no Radar Com certeza, pode deixar E agora para finalizar O que que tu separou? Agora a nossa última música É uma musiquinha para a gente Vamos pensar que a gente vai Concluir o ano Que tem que ser num clima feliz Então a gente vai tocar Cena beatnik Que é um hino da felicidade Vamos nessa Muito obrigado mais uma vez Pela tua presença aqui no Radar Obrigado aos músicos Vamos nessa Já não passa nada Já nem peço por favor Eu tô abrindo a estrada Que chega onde eu vou Eu tô na madrugada Eu tô na chuva pelo calor Eu tô na luta armada Eu tô na luta armada Descendo a escada de quem não me quer Descendo a escada de quem não me quer Descendo a escada de quem não me quer Disfarçado de quem não me quer Eu tô na luta armada de quem não me quer Eu tô na luta armada de quem não me quer Ouça pra terceiro pé Descendo a escada de quem não quer Ei, ei, ei Alma doitvana Desce um povo a meio Velho de satino Ei, ei, ei Sena, beatnik Toque senão Pra chegar e pra assumir Sem dar explicação Pra libertar a nação Ouça pra te ouvir e dizer que não Ouça pra terceiro pé Descendo a escada de quem não quer Ei, ei, ei Alma doitvana Doce devaneio Velho de satino Ei, ei, ei Sena, beatnik Toque senão Doce devaneio Doce devaneio Doce devaneio Doce devaneio